Já que tu tá com tesão, já que tu tá com tesão, já que tu tá com tesão, já que tu tá com... Ela chega a pisca quando eu passo, ela vem mamando sem parar, é esse pé de macapá Porque ela tá no caminhão, ela vem me dando sentadão Já que ela fode muito bem, igual ela eu acho que não tem Tá, tá, tá no caminhão, tá no peco no escurinho Tá no caminhão, tá no peco no escurinho, escurinho, escurinho E, 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 Quando Amar Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Hoje o Pai tu é bolando, hoje o Pai tu é bolando Tá, 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 tá do caminhão Bota, 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 bota Eu já posso falar o nome, é ele mesmo, SP de Macapá Ela chega pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar E é esse pé de macapá Porque ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão É que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem Atrás do caminhão, vai no beco nos curis Atrás do caminhão, vai no beco nos curis, 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 curis E quando chega lá Eu boto, 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 eu boto Hoje eu boto rebolando Tá 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 tá! É de pé do caminhão Bota, 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 bota Eu já posso falar o nome? É ele mesmo, SP de Macapá Tchau.